Fala turminha, Diego aqui. Hoje vamos falar sobre a Eterna Noctis, um Metroidvania que eu trouxe vídeos aqui no canal, fiz a demo, fiz um vídeo curto também sobre o preço do game, que estava bem alto, agora foi corrigido, está tudo nos conformes e vou falar com vocês as minhas primeiras impressões sobre esse game. Estou tendo um caso de amor e raiva com a Eterna Noctis. Vamos primeiro para os pontos fortes e depois para os pontos fracos. Vou falar com vocês, tem coisas aí bem complicadas. Vamos lá então. Primeiramente é o Metroidvania raiz. É aquele que te dá dificuldade, backtracking e muitos, muitos segredos. Isso para mim é um ponto fortíssimo que a Eterna Noctis tem e quem curte vai com certeza gostar muito do game. Outra coisa interessante é a história. Que história fenomenal e vai te prender com toda certeza. Eu não descobri tudo, né? Eu tenho aí mais de 15 horas de jogo e estou com apenas 30%. Então galera, é um jogo gigante. Ele pode beirar aí quase que o nível de Hollow Knight em questão de tempo. E o cenário, seus mapas estão gigantescos. As batalhas em si são um show à parte. É para mim um dos pontos fortíssimos do jogo. São o design dos bosses, que cada batalha tem uma mecânica diferente para você utilizar, um segredo diferente. E isso para mim foi fundamental. Praticamente não se repete mecânicas em boss. Cada um você vence de uma forma diferente. Cada um tem um segredinho, né? Digamos assim, diferente. Então isso para mim foi muito, muito agradável. A questão aí dos cenários tem uma variedade muito grande. Muitos inimigos. Raramente você vê áreas diferentes com inimigos iguais. Isso é realmente espetacular. Eles trabalharam muito bem nessa questão aí. Agora pessoal, tirando aqui os pontos fortes que eu citei, vamos para os grandes pontos fracos do jogo. Isso aí realmente me desanimou e me preocupou um pouco. O que acontece? Teve um colega meu, o Sherlock, ele perdeu o save. Olha só, ele foi abrir o jogo e o save dele tinha sumido. Então que loucura, né? Imagina você ter um Metroidvania com mais de 10 horas de gameplay e do nada seu save desaparece. Isso aí é um caso seríssimo. Fora também que comigo já aconteceram vários bugs do personagem parar de andar. Então está no meio de uma batalha. Ele simplesmente não responde. Você aperta para frente, para trás. Ele não anda. Só pode dar dash e bater. Então aí você praticamente perde, né? O momento ali que você estava fazendo. Tem que voltar a perder a luta ali e voltar lá atrás. Então é uma coisa bem complicada. Há questões também de plataforma que você cai em um certo lugar. E o personagem fica preso. Ele não consegue sair do local. Então mais um bugzinho aí para a nossa lista. E bugs, galera. Temos vários e vários aí. Questões de lag também. A gente às vezes aperta um botão. Ele demora um tempo a responder. Ou às vezes ele responde duas vezes andando mais do que a gente queria. Então é em parte de plataforma que o jogo tem muito, muito mesmo. Eu curto bastante. Acho bem legal a plataforma em Metroidvania. Acho que dá um gás para o jogo. Porém tem fase, galera. Que são quase duas horas subindo uma área para pegar um item. Então é complicado. A gente acaba se estressando um pouquinho ali. Porque realmente é muito trabalhoso. E fora, né? Quando a gente não perde tem que voltar lá embaixo. E subir tudo de novo. Então é bem complicado. Então, pessoal, por isso aí, por muito mais que pode vir acontecer ainda. Pois estou com 30% de jogo. Tem muita coisa pela frente. Eu acredito que foi um divisor de águas entre o hate que o jogo teve. As notas baixas, más avaliações. Porque realmente, se está jogando, acontece uma dessas coisas com você. É muito desanimador. Eu acho que ninguém quer ver isso, né? É a mesma coisa agora sim. Podemos comparar com Cyberpunk. Com os jogos da Ubisoft, né? Que são famosos por terem vários bugs. Mas assim, no escopo geral, eu acho que pelo primeiro trabalho da empresa, foi um jogo ok. Um jogo bom. Para quem curte Metroidvania raiz mesmo. Classicão. Aquele estilo de exploração. Você correr atrás, não saber de nada. Tem que buscar informação. Vai aqui, volta ali, o backtracking. E isso é muito bom. Eu não tenho nada a reclamar. Apenas esses pequenos erros aí, né? Que fizeram aí, realmente, esse hate todo que teve pelo game. Mas, para quem puder ter a oportunidade de testar. Eu, sinceramente, recomendo bastante. Até porque tem uma história, como eu falei no início, sensacional. E vai agradar vocês demais. Eu garanto para vocês. Tá bom? Pessoal, então, essa aí foi a minha pequena análise aí de Aeterna Noctis. Confesso que tem muito a explorar ainda. Eu acho que a história em si ainda pode ser mais complexa do que eu estou imaginando. Ainda há muitos segredos a serem revelados na minha gameplay, né? Não sei se alguém já jogou aí e terminou o game, alguma coisa assim. Ou chegou mais em uma parte avançada. Porém, até o momento, tá impressionante. Habilidades. Já temos várias habilidades logo no início do game. E tem muito potencial para ter habilidades ainda melhores. E isso é o que me anima. Eu estou jogando, basicamente, porque o jogo está me oferecendo condições ali. E mesmo com esses bugs, esses erros que está dando, tem condições de elevar o nível e ser um bom, um excelente Metroidvania. Então, no mais, é isso aí. Essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado. Deixo aqui um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.